Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos no início deste tempo privilegiado da graça de Deus Que é a quaresma Que nos encaminha em direção a Páscoa Páscoa que neste ano será celebrada no dia 27 de março Nós iremos até a primeira parte da semana santa Até a quinta-feira santa de manhã E depois começaremos o tríduo pascal Quinta-feira à tarde, noite Sexta-feira, sábado Até chegarmos à vigília pascal A grande vigília, mãe de todas as vigílias da igreja Que nos conduzirá a viver a ressurreição de nosso Senhor Até lá, queremos fazer um caminho de penitência Um caminho de conversão Mudança de vida A abertura do nosso coração para nosso Senhor Existem várias situações humanas Que podem ser tratadas Com aquilo que eu chamaria Uma forma de penitência Durante esta quaresma Refiro-me à situação de muitos casais Que estão passando por dificuldades no seu relacionamento Eu vou sugerir aos casais Uma forma de penitência Durante este tempo da quaresma A superação da irritação As reações negativas de um com o outro Você vai dizer assim Mas o Senhor não vai propor Fazer jejum, fazer mortificação Isso também vale Mas como tenho ouvido muitos casais Que se referem Às situações difíceis em que eles se encontram Eu quero propor-lhes este exercício para a família E pouco a pouco Com simplicidade Mas também de uma forma decidida Eu quero propor Outras formas de penitência Para grupos de pessoas E também para mim É claro, nós todos Precisamos buscar Essas formas de penitência E de conversão Eu li uma notícia muito interessante Que um sacerdote americano Ele tem um consultório De terapia familiar E alguns casos impressionaram De forma especial Este sacerdote Dois casos de casais Que eram perfeitos Abertos à vida Educavam seus filhos na fé Normalmente recebiam os sacramentos Mas estes dois casais Acabaram se separando E os casais E este sacerdote Identificaram A culpa Ou a responsabilidade Foi Numa palavrinha Aparentemente muito simples Irritação As irritações Asegura Este padre Morro As irritações São um veneno Ele é teólogo moral E autor de um livro Chamado Superando a ira pecaminosa Se um esposo Constantemente Fica zangado Com a sua mulher Ou a recíproca Também vale Isto Destrói A relação Acaba Tornando O relacionamento Doloroso Até chegar Ao ponto De uma Separação A experiência Desta Irritação É universal É natural Pode ser Incontrolável E muitas vezes É uma resposta Ao comportamento Das outras pessoas Muitas vezes As irritações Em si Podem ser Corretas Santo Tomás De Aquino Disse que Se a irritação Se une A razão Então Ela é digna De louvor Mas na maioria Das vezes Estas irritações Estão Encaminhadas A ira Pecaminosa Ira É um vício Capital E aí Motivada Pelo desejo De vingança E dentro Do coração A pessoa Quer vingar Da outra Parte Que está Envolvida No relacionamento E é terrível Saber O como Tantas vezes Se trata Exatamente De marido E mulher E a ira Sendo um pecado Tem efeitos Devastadores No relacionamento Entre as pessoas É extremamente Importante Que as pessoas Tomem consciência De que a ira E as irritações Podem ser Alguma coisa Muito séria Especialmente Se isso Eleva A pessoa A arrebatamentos Maiores Que machucam A outra Parte Envolvida A ira Destrói Por isso Muitos Matrimônios E tantas Pessoas Especialistas No matrimônio Recomendo Recomendo As pessoas Terem Reações Positivas Por causa Da irritação Para vencê-la A irritação Quando expressa De forma Incorreta É um veneno Para o relacionamento Os esposos Precisam ser Especialmente Cuidadosos E trabalhar E trabalhar Para superar Essa irritação Apesar De o sentimento De raiva De ira Ser natural E muitas Vezes É impossível Evitá-lo É importante Conhecer Como expressar Essa irritação E a desconformidade E a desconformidade No trato Com a outra Pessoa De uma maneira Efetiva E positiva O primeiro passo É decidir Se vale a pena Ficar Zangado As pessoas Ficam zangadas Por pequenos motivos Coisas sem importância É bom perguntar Vale a pena Ficar Zangado Ficar nervoso Nervosa Por causa disso Se a resposta For negativa Trata-se De simplesmente Esquecer Se o seu Aborrecimento É justificado E a confrontação Com o seu esposo Ou sua esposa Terminará Em algo positivo Para outra parte Utilize o humor E a diplomacia Para expressar Essa diferença Pode ser Que a confrontação Ajude a outra Pessoa A ser melhor Então Pode ser Uma boa ideia Oferecer O seu Aborrecimento Ao Senhor Como sacrifício Por seus pecados E pelos pecados Do mundo Outra indicação Importante A raiva Não vai embora Automaticamente Na primeira tentativa Devemos Continuar Oferecendo Essa raiva A Deus Como sacrifício Por isso Eu tive a ideia De apontar Como uma penitência Quaresmal Para os casais Ainda que Essa atitude Ante os aborrecimentos Não significa Que as pessoas Devem se converter Em covardes Incapazes De expressar Sua insatisfação Com as ações Dos outros Vejamos o exemplo De Santa Mônica Mãe de Santo Agostinho De Ipona Muitos dos homens De Itagaste Naquela época Tinham atitudes Violentas E o esposo De Santa Mônica Não era uma exceção Quando voltava Para casa E gritava Com Mônica Dizia-lhe Que se acalmasse Algumas vezes Depois da explosão E raiva do marido Mônica se aproximava Dele tranquilamente E com calma Lhe explicava As suas reclamações Santa Mônica Não era covarde Tinha um objetivo Concreto Queria ser santa Queria a conversão Do seu filho Perseverou em seus objetivos Com entusiasmo E como consequência disso O seu violento marido E o seu filho Agostinho Se converteram Quaresma 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 que começa Proponho Aos casais E são tantos Que tem Se aproximado De mim E falado De situações Semelhantes Proponho Aos casais Uma penitência Quaresmal Oferecer As irritações Como sacrifício Seu senhor Seu senhor Durante toda Esta quaresma Trata-se aqui De irritação Do esposo Com a esposa Ou da esposa Com o esposo Depois nós podemos Abrir o leque Para outras situações Estados de vida Profissões Mas aqui nós estamos Falando a respeito Do relacionamento Entre marido e mulher A capacidade De oferecer Como sacrifício A Deus O incômodo Da posição Diferente Do esposo A respeito De um determinado Assunto Ou da esposa A ideia Diferente Situações Que muitas vezes Causam esta irritação Portanto A proposta De superação Da irritação E da raiva Durante a quaresma Através Dessa oferta Do sacrifício Ao senhor A capacidade De esperar Como diz o povo De contar até dez Depois voltar ao assunto Com maior tranquilidade Com mais paz Eu desejo Que esta proposta Entre no coração De todas as pessoas Dos casais Que me acompanham E com certeza Poderão desfrutar De muitas Bênçãos De muitas graças Vindas de nosso senhor Se estiverem dispostos A assumir Isso que eu chamo De um sacrifício Mas Na realidade É uma libertação Para os próprios casais Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmão Caríssima irmã É sempre bom Estarmos juntos Para aprendermos As coisas da igreja Uns com os outros Quando as pessoas Sugerem os assuntos Ou mandam as perguntas Eu me alegro Porque você ajuda A construir Esta conversa Com meu povo Começo hoje Agradecendo a Deus Por todos os encontros Que foram realizados Durante o carnaval Dom Irineu e eu Fomos a pelo menos Dois encontros Retinos E todo tipo De reunião Que se realizou Durante o tempo Do carnaval Em nossa arquidiocese Repito algo Que já disse Nesses dias Algumas pessoas Perguntam assim Por que não fazemos Apenas um encontro Para toda a arquidiocese Durante o carnaval Nós nunca atingiríamos Tantas pessoas Como aquelas Que participaram De todos esses encontros Realizados Durante esses dias De carnaval Estilos diversos Programação intensa Oração Alegria Convivência Pregação da palavra De Deus Evangelização Muito intensa Eu agradeço A todas as pessoas Que como verdadeiros Apóstolos e apóstolas Se envolveram Na preparação Destes encontros E desejo Que eles Suscitem Muitos frutos Na vida das pessoas Na vida cristã De todos aqueles Irmãos e irmãs Que participaram Destes encontros E foram muitos E muito Importantes Eu quero agradecer A Deus Louvar ao Senhor E pedir que Estes frutos Se multipliquem Na vida das pessoas Das famílias E das comunidades E agora Perguntas que as pessoas Nos enviaram Começamos com Dona Maria Barreto Gomes Da Paróquia da Santa Cruz No dia 11 de abril Até 8 de dezembro De 2016 O Papa Francisco Publicou oficialmente O Ano da Misericórdia Cujo lema Misericordiosos com o Pai Arquidiocese de Belém Foi agraciada através Da Catedral Da Sé E Basílica Santuário De Nazaré Com a Porta da Misericórdia Ou seja A Porta Santa Que atitude Devemos ter Ao atravessar A Porta Santa A Igreja propõe Que durante Este tempo especial Do Jubileu Da Misericórdia Todos nós Façamos uma Peregrinação Uma Romaria Em nossa Arquidiocese Escolhemos a Catedral Como todas as Catedrais Do mundo O Santuário A Basílica Santuário De Nazaré Que é o único Santuário Propriamente Constituído Em nossa Arquidiocese Também Constituímos Como um Santuário Da Misericórdia A Fazenda da Esperança E Mosqueiro Depois Todas as Casas E os Leitos Dos Infernos São Constituídos Pelo Papa Também Como Portas Da Misericórdia Além das Portas Das Prisões Todas as Portas Das Prisões São Também Portas Da Misericórdia É Claro Todas as Pessoas Que Querem Receber A Indulgência Tem Que Viver Algumas Condições Fazer A Peregrinação A Um Santuário Quem Está Preso Ou Quem Está Doente Não Precisa Fazer A Peregrinação E Ao Entrar Pela Porta Nós Queremos Ter A Atitude De Conversão De Transformação Da Vida Porque A Peregrinação Ao Santuário Ou A Catedral É Acompanhada Da Busca Da Mudança De Vida Que Se Expressa Através Da Confissão Sacramental Para Receber A Indulgência Não Basta Você Passar Pela Porta Da Misericórdia Você Deverá Fazer A Sua Confissão Participar Da Santa Missa E Comungar E Rezar Nas Intenções Do Santo Padre O Papa E Estar Disposto Disposta A Prática Das Obras De Misericórdia Então Esta É A Proposta Que A Igreja Faz Durante Este Ano Da Misericórdia Segunda Pergunta É De Maria De Lourdes Ferreira Da Paróquia Da Santa Cruz A Minha Pergunta É Esta A Santa Missa Deve Ser Participada Por Todas As Pessoas Que Vêm A Igreja Mas Percebemos Que Muitas Destas Pessoas Apenas Assistem A Missa Não Podemos Assistir A Um Banquete Pergunta Por Que Então Os Padres Não Tiram Tempinho De Sua Humilhia Para Explicarem A Comunidade Os Passos De Uma Missa O Sentido E A Importância De Cada Momento Na Igreja Nós Temos Várias Ocasiões De Formação Pense Por Exemplo No Encontro De Casais Com Cristo Tem Uma Bela Palestra A Respeito Da Santa Missa Pensemos Na Catequese De Crianças De Jovens E De Adultos Nós Temos Temos Várias Ocasiões De Formação Nós Temos Alguns Movimentos E Grupos E Grupos Que Fazem Dentro Dos Seus Encontros O Que Se Chamam A Missa Catequética Com Explicação Dos Vários Gestos Mas É Bom Nós Sabermos Que Não Se Trata De Substituir A Humilia Mas Trata-se De Aproveitar Alguns Momentos As Vezes Uma Frase Curta Que Explique As Pessoas O Sentido Daquilo Que Estão Fazendo Na Celebração Da Santa Missa Quem Sabe Uma Breve Introdução Antes De Começar A Missa Quando Em Poucos Minutos Se Explica Um Dos Gestos Um Dos Ritos Da Santa Missa Ou Tantas Outras Ocasiões Eu Concordo Com A Necessidade Que A Senhora Apresenta Dessa Formação Sobre A Missa Mas Sugiro Que Esta Formação Sobre A Missa Aconteça Não Substituindo A Humilia Porque Ela É Privilegiada Como Uma Conversa Sobre A Palavra De Deus Que É Proclamada Naquele Domingo Terceira Pergunta É De Paulo Pinheiro Santa Cruz D. Alberto Eu Queria Saber Se Já Houve Implantação Da Iniciação Cristã Em Todas As Paróquias Da Arquidiocese A Igreja No Brasil Resolveu Fazer Este Caminho Da Catequese Neste Modelo Da Iniciação Cristã Os Próprios Documentos A Respeito Da Iniciação Cristã E Nós Colocamos Como Urgência Para A Igreja No Brasil A Igreja Procurem Progressivamente É Que Nós Cheguemos Crianças Considerando Que Igrejas De Outras Denominações Religiosas Costumam Batizar Adultos Bom Muito Obrigado Pela Sua Pergunta Vânia Não Só Igrejas De Outras Denominações Mas Nós Também Batizamos Adultos Na Próxima Vigília Pascal De 26 Para 27 De Março Se Deus Quiser Um Número Muito Significativo De Paróquias Devem Celebrar Os Sacramentos Da Iniciação Cristã Então Nós Batizamos Também Crianças Agora Vamos entender O Porquê Sabe Quem Conquistou Esse Direito De Batizar As Crianças Por Os Pais De Família Nos Primeiros Séculos Da Vida Da Igreja O Batismo Era Feito De Pessoas Que Vinham De Um Processo De Conversão Na Medida Em Que As Famílias Foram Crescendo Já Famílias Cristãs Os Próprios Pais E Mães Pediram Aos Bispos E Aos Padres Dizendo Se O Batismo É Tão Importante Nós Queremos Que Os Nossos Filhos Recebam Esta Graça Do Batismo Desde O Início Da Sua Vida Nesta Terra Foi Uma Conquista Das Famílias E Uma Conquista Da Qual Nós Não Queremos Abrir Mão O Batismo Não É Alguma Coisa Que Eu Vou Dizer Assim Eu Agora Tenho Direito O Batismo É Graça Vem Do Céu Implica Um Caráter Uma Marca Definitiva Na Vida Das Pessoas Só Para Dizer Uma Coisa Muito Simpática Nós Temos Nas Igrejas Do Oriente Não Só Católicas Mas Também As Igrejas Chamadas Ortodoxas A Criança É Batizada Na Mesma Celebração Recebe A Crisma Na Mesma Celebração Se Dá Um Pedacinho Da Hoste Consagrada Para Que A Pessoa Receba Todos Os Dons Que Nosso Senhor Quero Oferecer E Depois Quando A Criança Cresce Aí Tem Na Idade Correspondente Mais Ou Menos Aquilo Que Nós Fazemos Na Primeira Comunhão Fazer A Comunhão Solene Só Para Dizer O Como É Importante Que O Batismo Seja Dado Para Os Casais Católicos Que Apresentam As Suas Crianças Seja Dado O Mais Rápido Possível Quando A Criança Nasce É O Dom De Deus Feito Em Toda A Plenitude Respeitamos A Prática Das Outras Igrejas Mas Não Queremos Perder Essa Conquista Importantíssima Que É Da Igreja Católica Das Igrejas Ortodoxas E Também De Algumas Outras Igrejas De Caráter Evangelico Protestante Pergunta De Caio Quaresma É A Gente Sabe Que Jesus Cristo Veio Até De Uma Maneira Muito Intrigante Acolher Aqueles Que Estão Mais A Margem Aqueles Que São Mais Diferentes E Aí Eu Queria Saber Como É Que A Igreja Trata Essa Ecentricidade Das Pessoas Essas Incógnitas Especialmente No Que De Respeito A Por Exemplo As Pessoas Que São Homossexuais Como É Que A Igreja Trata Isto Acolhe Essas Pessoas Trata Elas De Uma Maneira Isolada Ou Como Quasquer Outros Como É Que Ela Vê O Catecismo Da Igreja Católica Diz Que Nenhuma Pessoa Por Situação De Homossexualidade Pode O Deva Ser Discriminada Nós Precisamos Acolher A Todos Na Sua Dignidade Humana Dignidade De Filhos De Deus Ao Mesmo Tempo A Igreja É Muito Sábia Ao Dizer Que O Homossexual Ou A Homossexual Não Pode Ser Discriminado Mas Que As Práticas Homossexuais Devem Ser Superadas Vencidas E A Pessoa Precisa Aprender A Viver Na Castidade Portanto Essa É A Posição Da Igreja Que Vale Para Qualquer Situação Que Nós Poderíamos Chamar De Minorias A Atenção Com Todas As Pessoas Não Significa Que Eu Por Exemplo Quando Eu Vou Visitar Uma Pessoa Numa Prisão Eu Vou Para Visitar Não Quem É Inocente Ou O Culpado Eu Vou Visitar Porque Ali Aquela Pessoa Ela Tem Uma Dignidade Que Vai Além De Qualquer Coisa Que Ela Possa Fazer Quando Eu Vou Ao Hospital Eu Visito A Pessoa Enferma Quando Eu Convivo Na Sociedade Com Pessoas Das Mais Variadas Naipes De Ideologias De Tudo Isso Não Me Cabe Discriminar Quem Quer Que Seja E É Claro Nós Não Podemos Discriminar Aquela Pessoa Que É Homossexual Mas Ao Mesmo Tempo Temos Que Ter A Coragem De Anunciá-La Que Existe Uma Proposta De Vida De Castidade Para Ela Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos